Fala amigos do Showtime, estamos aqui no Stone Music Bar. Longe do circuito badalado da cidade, o Stone surgiu com uma proposta de qualidade para os fãs em música ao vivo e que querem comer, beber e curtir muito rock'n'roll. E hoje quem vai agitar a galera aqui no Stone é a banda Almanac. A banda diz do seu history que é uma das mais antigas e conceituadas do cenário paulista. Desde 1998 vem se destacando pela qualidade dos músicos, escolha do repertório e performance do paul. Unindo carisma, atitude e interação com o público. O seu repertório possui mais de 200 músicas, abrangendo todos os períodos da história do rock. Você vai ver agora um pouquinho do que rolou nessa noite. Curte aí no vídeo! Música She brings all the way We got to hold on To what we got It doesn't mean it's a principle Within our eyes We got each other That's so not for love We're healing the sky Oh, your hands breaking Oh, I'm leaving me down again Take my hand, but make me out again Oh, I'm leaving me down again Música 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 Tchau, tchau. A sua Bossa e o nome é Drogame por ela Djamame por ela Deveria em ser Tcaladeira A sua Bossa e Cielos O que é isso? E aí, gostou? Então dê o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal que está aqui na sua telinha. E não se esqueça, no fim de semana tem mais. Bye, bye e até lá!